Então cá, sem mais, vamos abrir a modalidade sua, e nem tudo. Ele vem da cidade de Guapoé, representando a 10 da primeira região tradicionalista. O mundo do CTG é a última atropiada, e a fera, Vitor Augusto Gonçalves do Santos. É quando continua o meu galo, o primeiro passo. É quando continua o meu galo. É quando continua o meu galo. É quando continua o meu galo, o primeiro passo. E vai faltar espaço pra gente mudar Essa organizada é fera E o nome dele é Luiz Ingrid Ingatebe Tudo contigo, meu garoto E vai faltar espaço pra gente mudar E vai faltar espaço pra gente mudar Amém. 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 para estar amanhã dançando de novo vai ter que dançar bastante já estão vendo pela primeira dúvida. E vamos de novo, ele tem que venha na cidade de Mordoré Victor Borsato dos Santos, isso Borsato não estava presente lá em Benestim, Semana passada, deixei que tinha perdido o sombrero de estar. Vamos lá, um minutinho. Tiro contigo. Segundo passo. Terceiro passo. Terceiro passo. Terceiro passo. Terceiro passo. Vamos lá, gurizada E é tudo contigo, agora Luiz Henrique da Terra Terceiro passo A esquerda alguém se machucar E é tudo contigo O Jackson vai seguir a apresentação Eu vou dar um jeito já Providenciar essa questão do cabelo Tá bem, gurizada? Não vão deixar assim Aí está alguém se machucar Tá? Então vamos lá Olha como vai ser de cachorro Segura Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Último passo para o Vitor dos Santos O Vitor dos Santos O Vitor dos Santos O Vitor dos Santos 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.